A Câmara Municipal de Lisboa Tendo como cenário de fundo a praça mais emblemática da capital, a Câmara Municipal de Lisboa, numa sentido homenagem, atribuiu por unanimidade a Medalha de Honra da Cidade, a Maria de Lourdes Modesto. Constitui assim um imperativo de justiça que a cidade de Lisboa reconheça e valorize publicamente Maria de Lourdes Modesto pela sua atitude de grande abrangência no amor pela cozinha de Portugal, que a tornou-o na figura tutelar da nossa culinária e a grande senhora da gastronomia portuguesa. Assim, nos termos previstos no Regulamento da Medalha Municipal, a Câmara Municipal decide por unanimidade a atribuição da medalha a Maria de Lourdes Modesto. Maria de Lourdes Modesto é uma figura maior e incontornável da gastronomia portuguesa e ficará ligada para sempre à defesa intransigente do nosso património cultural e da nossa bem-amada cozinha regional e tradicional. Autora do livro Cozinha Tradicional Portuguesa, traduzida em várias línguas e com mais de 400 mil exemplares vendidos, incansável na procura de receitas e dos produtos tradicionais que a levaram a percorrer o país de lés a lés, num trabalho de campo único e da maior importância para o registro dessa memória cultural e património culinário. Para mim, tem um significado muito grande, como devem calcular, porque eu estou muito retirada da ribalta, mas têm a amabilidade, de vez em quando se lembrarem, que eu fiz um trabalho que tinha a obrigação de fazer. Num agradecimento carregado de humor e emoção, a diva da gastronomia portuguesa não esqueceu a cidade que a adotou há mais de 60 anos. Para as pessoas que, como eu, não nasceram em Lisboa, mas que escolheram Lisboa para viver, Lisboa é a terra de todas as oportunidades. Lisboa foi, para mim, o sonho, mas português. Lisboa tem a sardinha assada, mas tem também as estrelas Michelin. Portanto, Lisboa tem tudo, não lhe falta nada. Obrigada.